Nós vamos falar agora de um caso que tem repercutido muito nas redes sociais. Uma estudante de direita do Rio de Janeiro revelou estar sendo perseguida por suas preferências políticas. É isso mesmo? Conta pra gente. Pois é. Na internet viralizou o vídeo da estudante Júlia de Castro, de 20 anos. Ela é estudante de História na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E ela conta exatamente que ela vem sofrendo perseguição de alunos da Unirio desde que ela revelou ser de direita e declarou voto no Jair Bolsonaro. Inclusive, a gente está com a Júlia aqui para conversar com a gente hoje no Morning Show e para contar um pouco mais do que ela vem passando, enfim. Trazer um pouco mais aí dessas declarações que acabaram viralizando nas redes sociais. Tudo bom, Júlia? Bom dia. Bem-vinda aqui ao nosso Morning Show. Oi, gente. Tudo bem? Bom dia para todo mundo. Vocês estão me ouvindo bem? Está ótimo. Está perfeito. Júlia, eu queria que você trouxesse nas suas palavras o que você vem passando. Claro que tinha o vídeo lá da rede social, mas já que a gente está com você aqui ao vivo, acho que você pode contar mesmo pelo que você vem passando. Obrigada, Paulinha. Então, eu sou de direita, sou eleitora do Bolsonaro, só que eu faço faculdade federal. E hoje em dia, já tem muito tempo, na verdade, a faculdade federal tem pensamento hegemônico, que é de esquerda. Então, desde que as aulas voltaram presenciais, eu nunca me posicionei em sala de aula, porque não existe debate político. Lá é um pensamento que domina. E se eu viesse a expor qualquer tipo de opinião sobre o que eu penso, o meu aspecto político, eu seria perseguida, eu seria isolada, tudo o que está acontecendo agora, enfim, ameaçada, xingada, injuriada, e iria passar por um constrangimento perante toda a universidade. Então, eu entrava quieta nas aulas e saía calada, eu só assistia as aulas e voltava para casa. Nunca debati com nenhum professor, nunca falei minha opinião política para ninguém da faculdade, porque eu sabia o que aconteceria, porque a faculdade era emparelhada pelos movimentos sociais de esquerda, então eu tinha medo de perseguição, porque, como eu falei, lá não tem lugar para debate. Se eu soubesse que eu ia ter alguma segurança me posicionando, eu teria feito antes, mas eu saberia que eu não ia ter nenhum tipo de segurança. Então, de forma inesperada, um site de fofoca da universidade, que é um site que tem mais de 20 mil seguidores, não sei, vários estudantes, divulgou assim, não sei como a Júlia Bolsonaro tem vergonha de estudar na Federal e apoiar um homem desse. E dali se desencadeou todas as ameaças, todos os xingamentos vindo de outros estudantes. Todos eles me descobriram do meu curso, da minha turma, e vieram me ameaçando, falando que os meus dias estavam contados, que eu não ia conseguir o meu diploma, que queria ver com que cara que eu ia aparecer na próxima aula, que ia ter que segurar uma outra aluna na cadeira para não brigar comigo. Se eu não quero brigar com ninguém, eu só penso diferente. Para estudar na Federal, agora o pré-requisito é ser de esquerda? E fui excluída do grupo da turma, o grupo que eu me informava sobre os trabalhos, sobre os horários das aulas, eles descobriram o meu número, porque o grupo da turma é enorme, tem 60, 70 pessoas, descobriram o meu número, me excluíram, e estão fazendo esse isolamento, nem só esse isolamento, essa pressão social para eu voltar para a espiral do silêncio e me amedrontar, desistir da minha graduação. Não é à toa que eles falaram que meus dias estão contados na universidade. Só que eu, por conta disso tudo, e de todas as ajudas jurídicas que eu recebi, isso tudo aconteceu na sexta. Todo mundo falou para mim, torna o caso público, porque assim você vai receber um apoio e a faculdade vai ter que se posicionar, porque senão tudo isso vai morrer no silêncio e você vai aguentar toda a perseguição sozinha lá. Porque não são só olhares, não é só agressão verbal, é também o medo de agressão física, é o medo de ir ao banheiro, é o medo de não passar nas matérias, porque o professor também tem posicionamento ideológico. Então o professor olhar meus trabalhos, olhar minha prova e ser mais criterioso, e fazer esse tipo de perseguição silenciosa. Então assim, o pior para mim das situações é a integridade física. Vários movimentos sociais de esquerda, residem no meu campus, e eles são pessoas mais agressivas, mais acaloradas. Então eu tornei o caso público para me sentir segura, para conseguir um apoio, fazer com que a faculdade se posicione. Porque eu acredito que a gente vive num país livre, eu acredito na democracia, eu acredito que a gente pode pensar do jeito que quiser. E a democracia, ela só existe porque existem o quê? Ideias antagônicas, ideias opostas. Mas não, eles agora, a de esquerda, colocou a ditadura do pensamento único. Se você pensa diferente, você merece ser perseguido, injuriado, hostilizado. Então é isso que tem acontecido. Quem vai te fazer a próxima pergunta é a Azui. Júlia, bom dia, Júlia. Parabéns pela coragem. Muito orgulho de você, de verdade, pela coragem aí de enfrentar esses sabutres. Os mesmos que se dizem a favor da liberdade, né, Júlia? Os mesmos que assinaram, com certeza assinaram a cartinha pro-democracia, são os primeiros aí a retaliar, a perseguir, a xingar, a ameaçar quem pensa diferente deles, não é mesmo? Parece até pecado o que a gente faz, assumir o nosso posicionamento político diferente do deles. Mas a minha pergunta é o seguinte, eu queria saber se na faculdade tem alunos de direita que agora, vendo aí a tua situação, também tiveram coragem aí de assumir seu posicionamento político, ou se por trás aí dos panos eles vieram falar com você, prestar solidariedade, e a questão dos professores também. Tem algum que se manifestou já, que foi falar com você, falou que não se preocupe, que as notas não vão interferir nessa questão ideológica, como está sendo aí a manifestação desses professores e se tem alunos de direita com a tua coragem? Então, na minha universidade ninguém se posicionou, parece que todo mundo lá literalmente é de esquerda, eu só recebo mais e mais perseguições, mais e mais comentários, mais e mais coisas ameaçadoras para me fazer desistir da minha graduação, do meu estudo. E assim, outros alunos de outras universidades vieram falar comigo, também me parabenizando pela minha coragem, falando para eu não desistir, porque eles não têm coragem de se posicionar, eles falaram para mim nas mensagens, recebi diversas mensagens de outras universidades públicas, que eles têm favor de se posicionar, favor de serem perseguidos também, que acontece essa doutrinação ideológica dentro de sala de aula, que acontece esse isolamento político, essa cobrança política, que a menina até falou assim, eu faço serviço social na, não vou falar da faculdade dela, mas é uma faculdade pública também, não quero expor, e ela falou assim, e eu falo que eu nem gosto de política, sendo que ela é de direita, e eles ficam cobrando a ela, mas você tem que votar no Lula, mas você tem que se manifestar, você tem que ir na manifestação da UNE, e ela fica assim, gente, eu que sou a política, ela se esconde também, entre outras diversas mensagens de outros cursos, de gente de medicina, de contabilidade, todos de direita, e me falaram a mesma coisa, que tem pavor de se posicionar, com medo de uma perseguição, não só dos alunos, dos olhares, do constrangimento, do medo de apanhar no caminho de volta para casa, e do medo da perseguição ideológica vinda dos professores, de você não conseguir entrar numa iniciação científica, de você não conseguir passar de período, continuar a sua vida acadêmica, e sobre os professores, não, nenhum se manifestou a meu favor, nenhum me mandou nem uma mensagem de solidariedade, na verdade eu recebi mensagem de um professor da UFRJ, mas ele já é aposentado, e ele falou que ele só se aposentou antes do tempo, porque ele não aguentava a convivência, ele mandou um e-mail falando isso, a convivência, no reduto da esquerda, com os outros professores, na vida acadêmica, e então ele pediu para sair. Em qual período você está, ou eu? Estou no quinto. Estou no quinto. Estou no quinto período em história. Perfeito. Paulinho, sua vez. Obrigado por ter vindo e parabéns a Jovem Pão por estar expondo um tema tão importante e tão pouco abordado no Brasil. Tem gente que vai dizer que, olha, querida, esse negócio não existe, que você está inventando, que você está vendo coisa fora do... Porque também não existe comunismo, não existe marxismo cultural, então talvez não exista isso que você está sofrendo nas escolas. No meu curso, o Fim da América, tem um módulo especificamente falando sobre isso, sobre educação, e tem um dado que eu acho interessante até para você. Um projeto aqui nos Estados Unidos analisou 20 mil estudantes de universidade e as conclusões são exatamente essas que você está dizendo. Muito parecido aqui como aí. 60% dos alunos notaram que se autocensuraram pelo menos uma vez nas suas carreiras universitárias por terem medo de como os outros colegas vão reagir. Um número significativamente maior de estudantes conservadores relata autocensura. 72% dos conservadores nos Estados Unidos relatam autocensura, aquele negócio de você não vai falar o que você pensa por medo dos seus colegas. O ponto de vista nas universidades aqui nos Estados Unidos particulares, 100% das universidades declararam que o ponto de vista de esquerda é o maior, é o predominante na sua universidade. Só um em cada quatro alunos do país se sentem à vontade para discutir um tema controverso. Você sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte, a universidade serve justamente para que as pessoas possam discutir temas e aprender temas e isso acabou. Aqui nos Estados Unidos surgiu um negócio chamado Turning Point USA, que é um grupo de conservadores que se reúnem em universidades e em escolas e aí eles se ajudam e se apoiam. Tem alguma coisa parecida na tua universidade? Você já ouviu falar de alguma coisa parecida no Brasil? A única universidade que eu conheço que tem um movimento mas que é muito pequena e também tem pavor é a UF Livre que é a Universidade Federal Fluminense que eles se posicionam para abraçar os alunos de direita para a gente conversar sobre isso. Só que um dos integrantes foi agredido fisicamente por outros colegas então o pessoal ficou mais vicioso ainda de fazer parte da UF Livre a UF Livre acabou morrendo. Eu realmente acho que a universidade tinha que ser um lugar de pluralidade de ideias mas não é isso que acontece. Os alunos de direita eles acabam ficando na espiral do silêncio por medo de todo tipo de perseguição. A minha mãe agora ela está apavorada ela acha que a gente tem que enfrentar obviamente que a gente não pode se calar que a esquerda ela não pode conseguir com que a gente saia da faculdade porque senão eles vão ganhar força. É o que o Olavo falou é uma minoria barulhenta que ganha uma maioria desorganizada então eu acho que a direita agora crescendo se organizando e a gente tem que ocupar os espaços eu agora tenho que desistir da minha graduação porque eu decidi votar no Bolsonaro eu tenho que ser excluída perseguida xingada chamada de Bolsominion enfim como se isso até fosse um xingamento me chamar de Bolsominion mas não foi só isso que eu recebi obviamente só que só eu sei o que eu vou passar durante essa semana na sala de aula e nos corredores e no campus e na volta pra casa no covil da esquerda e de movimentos sociais de esquerda muito bem Júlia a próxima pergunta é do Guga Noblar Júlia você não está se você quer realmente criar um ambiente menos polarizado a maneira como você está se referindo à esquerda você acha que não acaba contribuindo pra polarização chamar de covil ter essa visão de que a esquerda é o mal e a direita é o bem e fora isso a Damares ela criou uma linha pra denunciarem os professores em sala de aula porque perseguição entre militantes sempre vai ter é muito triste é muito horrível o que você passou sem dúvida nenhuma eu também já fui expulso do grupo do Leonardo da Vinci da minha escola no meu caso porque eles não gostam do que eu falo e eu acho que é errado te tirarem do grupo por isso enfim mas são essas duas perguntas primeiro a maneira como você se refere à esquerda e direita você não acha que ajuda a polarizar e a Damares criando uma linha pra denunciar professor você acha que professor doutrinador você acha que é uma coisa positiva ou negativa? Guga a sua pergunta a sua pergunta travou um pouquinho pra mim porque travou aqui você pode repetir só a primeira que a segunda eu ouvi? tá a segunda é a Damares se você acha que uma linha criada por ela é positiva ou negativa pra denunciar professores doutrinadores segundo eles e a primeira? e a primeira maneira como você se refere à esquerda chamando de covil como se um lado fosse o bem e o outro lado o mal essa maneira como você faz não pode ajudar a polarizar e a criar esse ambiente que acaba se voltando contra você contra mim contra todos nós? respondendo a primeira pergunta esse ambiente polarizado não existe porque a ideia hegemônica que existe na universidade é do aspecto político de esquerda então assim não existe um debate igual democrático e até imparcial vindo dos professores não existe direita na universidade não existe o outro lado então não tem como ter polarização do que a esquerda já dominou por completo a faculdade ela está emparelhada por um aspecto político específico os alunos de direita eles não se sentem perseguidos eles são perseguidos eu como te falei não estou sofrendo só agressão verbal estou sendo hostilizada eu estou sendo ameaçada de que meus dias estão contados na universidade porque eu decidi pensar diferente e sobre o projeto da Namares eu acho uma coisa positiva só que eu não consigo ver um resultado prático disso nas universidades eu não sei se os professores de fato seriam afastados se eles iriam para algum conselho de ética se alguma coisa aconteceria de fato mas é uma iniciativa muito interessante porque realmente mas desculpa porque realmente não, nada desculpa achei que estava porque realmente nada, nada porque realmente os professores o reitor enfim todo mundo segue um aspecto político específico então é como se tudo estivesse em casa entendeu eles se sentem muito tranquilos naquele ambiente que eles mesmos construíram e o pior não é só os alunos me agredirem dessa forma e agredirem os outros alunos de direita que eu não conheço eu só conheço eu mesma nesse momento é os professores parabenizarem os alunos por isso quando você fala para o professor professor derrotei um fascista hoje no Twitter e você chega na sala e fala isso o professor te parabeniza quando você chega e fala assim e sendo que a gente sabe que a gente não está falando de um fascista a gente está falando de alguém que pensa diferente porque fascismo é uma coisa muito séria e aí quando você vir e fala assim professor achei um bolsominion hoje no Instagram o professor te parabeniza quando você coloca no seu trabalho algo mais relacionado ao aspecto político de esquerda ao comunismo ao petismo a todos esses ismos você também é parabenizado pelos seus professores e eu estou falando isso porque eu vi isso dentro de sala de aula e vivo ainda mas enfim mas você então você acredita que existe uma doutrinação ideológica dos professores e que elas precisam de punição você você acredita nisso você não acha que isso pode ser prejudicial para a sociedade você acha que isso pode ser positivo então eu acho que o professor ele pode ter a opinião que ele quiser mas dentro de sala de aula ele tem que ser imparcial para criar um ambiente onde os alunos que pensam diferente dele possam se posicionar mas não é isso que acontece o professor já chega lá falando assim eu sou petista eu acredito no socialismo para mim Cuba deu certo vamos começar a aula muito bem Júlia deixa eu te agradecer pela sua participação aqui no só um minuto Júlia parabéns por aguentar agora você viu que a gente aguenta a gente só quer paz né Júlia e deseja justamente respeito a você enfim a todos que pensam da maneira como todos queiram pensar muito obrigado pela sua participação viu Júlia obrigada eu vou para um rápido intervalo comercial na volta tem mais Morning Show aqui na Jovem Pan fica por aí e não